Música Ela foi criada em 65 pelo prefeito Silvio Fernandes Lopes Era uma empresa de vanguarda, foi criada com o intuito de planejar a cidade Teve uma importância enorme no desenvolvimento da cidade Então tudo que você vê de melhoria na cidade, em termos de modernidade, de desenvolvimento Na questão da mobilidade, dos equipamentos públicos, tudo se deve para poder usar Música É, aqui é como já disse, é uma família, a gente se sente muito bem, gosta da empresa Me sinto muito bem aqui na empresa, então é uma família Música Música